ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Preso homem suspeito de assassinar caseiro na zona rural de Manaus. Rede Pública de Ensino divulga calendário de matrículas para o ano que vem. Sobe para 19 o número de casos suspeitos de zika vírus na capital. Deputado federal Jair Bolsonaro é recebido com festa em visita polêmica ao Amazonas. E ainda moradores de área ocupada no Tarumã fazem protesto na prefeitura de Manaus para impedir a desocupação. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A polícia civil prendeu o homem que ficou conhecido como o assassino cruel na zona rural de Manaus. Ele matou um caseiro e enterrou o corpo com a ajuda dos cunhados. O homem era conhecido como Miguel. Trabalhava em um sítio no ramal do Pau Rosa na BR-174 e foi morto com dois tiros e apauladas. O crime aconteceu em março deste ano. O Miguel teria mexido com a namorada dele, entendeu? E aí por conta disso ele ficou bravo e resolveu tirar a vida do Miguel. O Miguel armaram uma emboscada, né? Armaram uma emboscada, os três armados de espingarda, calibre 28. E na hora que o Miguel, vítima, passou pelo local, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo. O Jano dá tanto detalhe que ele fala que na hora que ele foi atingir a vítima, a espingarda dele falhou. Ocasião em que ele se valeu de um pedaço de pau e matou o Miguel Apauladas e enterrou ali próximo com a ajuda das outras duas pessoas. Os cunhados eram José Raimundo Moreira e um adolescente de 17 anos. Os dois já tinham se envolvido em um duplo homicídio no mesmo ramal. Eles mataram o casal. Jânio foi preso em uma loja de materiais de construção na Zona Norte, onde trabalhava como serviços gerais. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Outro caso de repercussão movimentou a delegacia de homicídios hoje. O suspeito de matar Roseli de Castro Marinho, de 41 anos, e o filho Matheus Marinho Martins, de 17, no último domingo, na Compensa 2, já foi identificado. É Eudimar Figueiredo Ribeiro, de 23 anos, procurado pela polícia. Isso se revela através das manchas de sangue que teve da casa das vítimas até a casa dele. Uma mancha de sangue na altura da janela, onde ele teria apoiado a mão. O fato de ele ter se internado no hospital, salvo engano, 28 de agosto, e teria de lá fugido. E o fato de ele não ter se apresentado até o momento. As matrículas da rede pública de ensino começam em janeiro, mas os pais podem agilizar pela internet. 169 mil vagas vão ser ofertadas na capital e no interior. Das 169 mil vagas, pouco mais de 127 mil são para alunos da rede estadual da capital e municípios do interior. Já a CEMED vai oferecer quase 42 mil vagas. Nós teremos capacidade de atender mais alunos nas nossas redes. Talvez a gente não tenha capacidade especificamente onde ele quer. Porque às vezes o pai insiste em querer a vaga em determinada escola. E a escola quando lota a gente não pode forçar. Mas às vezes a escola do lado tem vaga, uma escola mais próxima tem vaga. Com esse aumento da procura que nós estamos estimando, nós já desenhamos um aumento três vezes maior. Então, como disse o secretário Rocieli, a gente acha que o que a gente está ofertando vai ser suficiente. As escolas de tempo integral já abriram o período de matrícula, mas é difícil conseguir um lugar. Esta escola de tempo integral na zona oeste de Manaus vai matricular 860 alunos, mas vai oferecer apenas 26 novas vagas. E dona Dora Oneide quer uma delas. Ainda não consegui. O ano passado eu tentei e não consegui. Estou tentando esse ano de novo. Muitos pais querem colocar os filhos em uma escola de tempo integral devido à qualidade que ela tem. Então, acaba sendo mais difícil do que em uma escola regular, onde só passa pela matrícula. Nós contamos com o processo seletivo, né? Para que os alunos possam adentrar a escola de tempo integral, que no caso vai levar em consideração as notas do aluno, a proximidade da escola e a idade também do aluno, porque ele deve estar na idade certa. 1.056 escolas funcionarão como postos de matrículas. A recomendação é que os pais ou responsáveis procurem a unidade mais próxima de casa. O processo de matrícula também pode ser feito pelo endereço eletrônico www.matriculas.am.gov.br. Um lavador de carros foi executado com pelo menos três tiros no fim da manhã de hoje. Foi na Avenida Brasil, Compensa, Zona Oeste da capital. A PM e familiares da vítima preferiram não falar sobre o crime. Cristiano de Oliveira Frota tinha 18 anos. O caso é investigado. E agora à tarde, uma confusão de trânsito entre dois PMs terminou com um policial ferido. O caso foi na Compensa, Zona Oeste. Amaral Augusto tem mais informações, Amaral. Exatamente. Toda esta área aqui da Rua Erma, no conjunto residencial Parque Aruanã, foi interditada para a realização do trabalho de perícia. As informações que nós temos, segundo a 8ª Companhia Comunitária, é de que o capitão Jackson Gama, da 8ª Companhia, o capitão que é comandante da 8ª Companhia Interativa Comunitária, aqui da Compensa, Zona Oeste da capital, teve o carro seguido logo depois de um desentendimento de trânsito. O carro dele foi fechado e logo depois um homem saiu do veículo, sacou uma arma e tentou atirar no capitão, que revidou ferindo o autor do primeiro disparo, só que a arma havia falhado. Nesse momento foi acionado o SAMU, segundo a ocorrência, e logo depois foi verificado que o homem que tentou ferir o capitão era um PM lotado na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Neste momento, também a Corregedoria da SSP está aqui fazendo a apuração, assim como a Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar, que já estão apurando todo este caso. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. E subiu para 19 o número de casos suspeitos de zika vírus aqui em Manaus. A repórter Laila Pereira tem as informações. Laila. Marcela, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, os casos suspeitos foram registrados em todas as zonas da cidade. Dos 19, dois são de grávidas. Apenas um caso já foi confirmado. Amostras de todos os pacientes foram coletadas. O prazo realmente de saída é em torno de sete dias. Acredito que na próxima semana já teremos a confirmação ou descarte desses casos suspeitos. De acordo com o último levantamento, Manaus apresenta médio risco para a transmissão. Por isso, o governo anunciou uma força-tarefa para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Quem apresentar sintomas como febre, dores nas articulações e manchas vermelhas na pele, deve procurar uma unidade básica de saúde. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. E o polêmico deputado federal Jair Bolsonaro teve uma recepção calorosa no aeroporto de Manaus em homenagem na Assembleia. E também conversou com a imprensa em uma entrevista coletiva. A repórter Priscila Gama acompanhou. Priscila. É isso mesmo. O parlamentar Bolsonaro chegou em Manaus às 11 da manhã dessa quinta-feira e foi bem recebido por um grupo de militantes. Durante a coletiva imprensa, ele falou que se considera como o defensor dos direitos da família tradicional. Ele explicou o motivo de defender a liberação do armamento, tirar direitos dos presidiários e também comentou sobre o projeto que tramita na Câmara que prevê que, além do voto ser eletrônico, seja impresso para evitar que haja fraudes. Ele também adiantou que pretende mudar do Partido Progressista para o PSC, Partido Socialista Cristão, para poder encabeçar a chapa na corrida presidencial nas eleições de 2018. O vagabundo hoje em dia não se contenta mais em roubar teu patrimônio. Ele quer esculachar você, tua esposa, teu filho. Ele tem que saber que ao forçar a barra e querer entrar numa propriedade privada, ele vai ser recebido com uma bala. Tem que ser assim. Os Estados Unidos só não tem arma, só não tem fuzil quem não quer. O cara tem que entender que uma vez preso, o direito que ele tem é não ter direito. O deputado ficou em evidência nos últimos meses como homofóbico e preconceituoso por ser radical em alguns pontos, quando disse que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Quando ele disse que seria incapaz de amar um filho homossexual, o que também fez com que a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Amazonas enviasse uma nota de repúdio à entrega da Comenda Ordem do Mérito Legislativo do Amazonas, que vai ser entregue pelo deputado estadual Platini Soares na Assembleia Legislativa do Estado. A OAB deve cuidar de valorizar o seu advogado, de acabar com os coiotes que prejudicam o exercício regular da profissão. Ela tem que buscar engrandecer as prerrogativas da advocacia e não estar se metendo numa escolha individual de um deputado. Nessa sexta-feira, o parlamentar Bolsonaro vai visitar o Batalhão de Operações Ribeirinhas e Escolas. Além de palestras que vão ser realizadas sobre a atual conjuntura política do Congresso Nacional. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Os urbanitários fizeram hoje um ato público contra a privatização da Eletrobras. Os urbanitários se reuniram na Praça da Polícia, no centro de Manaus. Não, não, não! A privatização! Eles são contra a privatização da Eletrobras Distribuição Amazonas. O sindicato afirma que com a venda da estatal, haverá aumento no valor da energia, além de demissões. Atualmente, há cerca de 2.500 urbanitários em todo o Estado. Privatizar a energia no Amazonas é entregar o interior do Estado a um apagão, é causar demissão em massa e aumentar a conta de toda a população no Estado do Amazonas. A privatização deve ser votada no dia 28 de dezembro, durante a Assembleia Extraordinária da Eletrobras em Brasília. Isso já aconteceu no Pará e no Maranhão. No Maranhão, a tarifa subiu quatro vezes e o serviço caiu de qualidade. A mesma coisa aconteceu no Pará. No Pará, inclusive, eles reprivatizaram, porque a primeira privatização não deu certo. A venda está sendo cogitada desde 2013 como medida para reduzir custos. O ato teve apoio de pelo menos outras seis categorias, entre elas o Sindicato dos Professores. Achamos que é uma causa justa, é uma luta democrática, é indefesa e contra a privatização da Manaus da Energia, da Eletrobras. Outros protestos estão programados para as próximas semanas. Os moradores da comunidade Cidade das Luzes, que fica no Tarumã, zona oeste de Manaus, fizeram um protesto hoje em frente à Prefeitura. Eles querem evitar a desocupação que foi adiada pela segunda vez. Os moradores da comunidade querem sensibilizar as autoridades. A gente vem apelar, para que ele possa refletir, pensar e, quem sabe, rever a posição, haja vista que as pessoas não têm. A maioria vem de outras ocupações. Nós estamos aqui reivindicando o direito de moradia. Não jogue nós para debaixo da ponte. O cumprimento da ação civil pública de demolição e remoção, previsto para hoje, foi cancelado pela Secretaria de Segurança Pública. Segundo a SSP, a previsão é que a desocupação aconteça nesta sexta-feira. A comunidade das Luzes foi invadida há dois anos e meio. O local possui 61 mil metros quadrados. Cerca de 1.400 famílias vivem no local. E os funcionários da Fundação Secom também protestaram hoje. Entre as reivindicações está o pagamento do ticket de alimentação. Funcionários, servidores terceirizados e pacientes da Fundação fizeram um abraço simbólico. Boa alimentação! Boa alimentação! Com cartazes, eles pediam o pagamento do auxílio alimentação, que, segundo eles, está atrasado há dois meses. Dois meses foi retirada da gente sem nenhuma explicação. Segundo a gente fica sabendo que não foi uma explicação oficial do diretor, é que foi suspenso, que não tem um retorno. Segundo os manifestantes, os salários, tanto dos terceirizados quanto dos servidores contratados, estão atrasados. O nosso EPI, que é de fundamental para a gente fazer certos procedimentos. Tem um gorro, às vezes não tem a máscara. Tem a máscara, não tem um avental, e aí fica difícil. Eles também reclamam da falta de higiene na cozinha do hospital. Em relação às condições sobre a cozinha aqui da Fundação Secom, a assessoria informou que nunca houve denúncia para a vigilância sanitária. E caso haja, ela será apurada pela Fundação. Já em relação ao pagamento dos salários e do ticket de alimentação, há uma liberação orçamentária que será repassada ao Estado, mas ainda não há previsão para o pagamento. Luziene é avó do pequeno Gustavo, de dois anos. Ele é de Presidente Figueiredo, tem leucemia e faz tratamento por aqui. Segundo ela, alguns exames não estão sendo realizados pela falta de funcionários. A gente está gastando dinheiro, a gente não tem. O pai dele está desempregado, o Presidente Figueiredo. A gente está tirando, a gente não tem. As pessoas estão ajudando para a gente poder estar aqui. Chega aqui e ainda não é bem, ainda não tem o tratamento necessário que ele está precisando. Já Franci Milda chegou ao hospital com o marido para fazer a quimioterapia. Ela luta contra um câncer de mama há sete meses e descobriu que o medicamento quimioterápico, o doxorubicina, está em falta. Eu estou precisando, estou precisando para fazer a segunda quimio e não tem esse remédio que foi falado agora, né? Não só para mim, mas tem pessoas que têm muito mais tempo precisando e não conseguem. Enquanto o remédio não chega, a preocupação aumenta. Em nota, a direção da Fundação informou que o estoque do remédio citado na reportagem já foi reabastecido e estará disponível a partir de amanhã. Por hoje é só, a gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho